Rádio Forrobrega, aqui você mata a saudade! Aqui você mata a saudade! Rádio Forrobrega, aqui você mata a saudade! Eu tenho um coração que te ama, reclama e não vive sem você! Olha meu amor, estou aqui, sem saber aonde ir, se da vida o que fazer! Olha meu amor, estou sofrendo, por você quase morrendo, que saudade de você! Eu tenho um coração que te ama, reclama e não vive sem você! Eu tenho um coração que te ama, reclama e não vive sem você! Música Reclama e não vive sem você! Eu tenho um coração que te ama, reclama e não vive sem você! Eu tenho um coração que te ama, reclama e não vive sem você! Eu tenho um coração que te ama, reclama e não vive sem você! Eu tenho um coração que te ama, reclama e não vive sem você!